Eu sempre trabalhei com vírus. Desde o Brasil, na graduação da Universidade Científica, trabalhava com vírus tropicais. Eu fiz doutorado em microbiologia, focado em triagem de fármacos, descobri um novo fármaco antiviral para a ticungunha. E também trabalhei com zika, febre amarela. E aqui na Itália, eu estou fazendo um estudo parecido. A gente também, a ideia é triar fármacos para descobrir um antiviral para o vírus da encefalite humana. E agora a gente está trabalhando com coronavírus. Eu sempre me interessei, sempre tive muita paixão por virologia. E ainda tem muito que ser estudado. A gente viu agora, nessa última pandemia, muito pouco se sabe. E existem no mercado poucos antivirais também. Então é uma área muito rica para se explorar e precisa ser estudada. E eu fico muito feliz em poder estudar essa área e poder contribuir também para a sociedade. Eu acho que a ciência, ela te dá muita oportunidade de explorar coisas novas e gerar novo conhecimento. E a gente poder mostrar isso e estar sempre gerando novas informações, eu acho muito bonito. E também eu acho muito dinâmico. Por isso que eu gosto muito de pesquisa. Eu estava terminando o doutorado, no meu último ano de doutorado, e eu fui fazer um curso na minha universidade. E tinha um anúncio para bolsas para vir aqui na Itália. E eu procurei e encontrei esse laboratório, que é o Laboratório de Virologia Molecular. E como eu queria continuar nessa área de virologia, eu me interessei, me inscrevi e acabei vindo para cá. Eu acho que aqui é um instituto multicultural. Tem pessoas de vários países da América Latina, mas também tem da Índia, da África do Sul, da Etiópia. Então é um lugar que tu consegue interagir com muitas pessoas diferentes e aprender novos aprendizados, com pessoas que têm experiências diferentes. Acho que isso é o mais interessante, mas também é um instituto muito bom, porque tem vários laboratórios que trabalham em diferentes linhas de pesquisa. Cada um é especializado em alguma área e você aprende muito, porque existe muita troca e colaboração com esses laboratórios. Então eu acho que é um lugar que pode explorar as diferentes abordagens e pode conseguir fazer uma boa pesquisa. Então, em agosto desse ano, o ministro da Ciência e Tecnologia esteve aqui no nosso instituto. E foi uma experiência muito legal, porque a gente pôde trocar informações, ver de perto a estrutura, conversar com a gente sobre nossos projetos. E eu acho que vai ser uma boa iniciativa também essa ligação Trieste-SGB com o governo brasileiro. Vai abrir oportunidades para muita gente. A parte mais difícil, eu acho, de vir para cá, é claro, é a mudança. Tu precisa se adaptar no país, na nova cidade. Mas, para mim, eu tive muita dificuldade com a temperatura, porque aqui é na Itália, mas é no norte. É bastante frio no inverno, então no começo eu já cheguei no inverno. Também a cultura é um pouco diferente da nossa e aqui é um lugar que tem muita influência dos países de Bóra. Mas agora eu me sinto muito bem aqui e as pessoas foram muito receptivas, então é um lugar muito bom de se morar. Eu acho que quem gosta de ciência e tem essa paixão por essência, por explorar, e acho que é isso que quer, eu acho que tem que tentar. Tem muita gente que fala para mim que não existia oportunidade, que é um campo muito pequeno, mas na verdade existem essas oportunidades. E poder vir para fora me ajudou muito a crescer como profissional e também como pessoa. E é muito interessante esse tipo de experiência. E se você acredita, se você tem esse dom e você quer fazer ciência, eu acho que vale a pena seguir em frente. Então, vamos lá.